Atenção, um peut aimer quelque chose ou quelqu'un. A gente pode amar algo ou alguém. Por exemplo, j'aime mon fils. Esse meu filhote, mulher, é um pouco menor. J'aime mon fils. J'aime lire. J'aime le café. Eu posso gostar de uma coisa, tipo café, ou posso gostar de uma atividade, como ler. Então, eu coloquei as duas opções aqui. Então, esse verbo pode ser usado com pessoas, com coisas, com atividades. Quelque chose significa alguma coisa. Quelqu'un significa alguém. Então, a gente pode amar essas coisas todas. Mais, le sens est différent si je parle d'une personne, ou de quelque chose, ou d'une activité. Como assim, Elisa? O sentido do verbo, a... Eu poderia dizer, a nuance do verbo, acaba sendo um pouco diferente se eu estiver me referindo a uma pessoa, a uma coisa, a uma atividade. Eu coloquei aqui, ó. Na primeira frase. J'aime mon mari. J'aime mon mari significa que eu amo o meu marido. Como em português. Amar de amor, de coraçãozinho. J'aime mon mari. Mas eu falo, j'adore et n'aim. J'adore et n'aim. Em geral, a gente chama o sentimento de amor. Amor. Por uma pessoa, em francês, ele é mais forte do que o sentimento de adorar uma pessoa, em francês. Mas você vai ver que eu criei aqui uma separação para as atividades e coisas. Olha só. J'adore voyager. J'adore se fechar. J'aime le glace. J'aime le sport. Quando a gente fala de coisas, de atividades, por alguma curiosidade que eu não sei te explicar exatamente por quê, por uma questão cultural, a gente usa o verbo adorer como algo superior ao verbo aimer. E eu vejo muito isso em aula, né? Tipo, eu pergunto assim, ah, você gosta de café? Aí a pessoa fala j'aime. J'aime le café. Não. Se você falar j'aime, isso significa que você gosta. Porque eu estou falando aqui de café, de uma coisa, ou uma atividade. J'aime le café. J'aime. Então, eu percebo que a pessoa está querendo dizer que ela, na verdade, adora pela entonação que ela está usando. Aí o melhor em francês, de fato, é você usar j'adore. J'adore, meu café. J'adore. Claro que existem outras expressões. A gente pode até ver isso em uma próxima aula como expressar os seus gostos se você gosta ou não gosta das coisas. Então, a gente tem essa diferença. Estou falando de uma pessoa, quando eu falo j'aime, paulo, é que eu amo ele de amor mesmo. E aí é superior ao verbo adorer, que seria o adorar em português. Quando eu falo de coisas e de atividades, o verbo aimer é inferior ao verbo adorer. D'accord? A gente viu, deixa eu até voltar aqui, que a expressão eu te amo é j' tema. Então, tem esse Tzinho aqui. Na verdade, é bastante simples da gente entender isso, porque em português a gente fala eu te amo. Então, tem esse T também, né? Esse T, ele mostra qual é a direção. Eu amo o quê ou quem. E aí a gente coloca isso entre o sujeito e o verbo. Para que você já tenha um pouco mais de confiança para falar francês, eu criei aqui uma tabelinha. O verbo aimer é pronominal. A gente poderia dizer que esse verbo pode ser usado de uma forma pronominal, que seria reflexivo, onde a ação vai sobre o próprio sujeito. E a gente também pode cruzar a ordem dessas palavrinhas. Então, na primeira coluna aqui, a gente tem os pronomes, os sujeitos, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, nessa ordem. E na segunda coluna, a gente tem essa palavrinha que é a marca do pronominal, que é a marca que vai me mostrar em que direção vai essa ação, a ação de amar. Eu amo quem? Ou eu amo o quê? Aqui vou me concentrar em quem, tá bom? Então, por exemplo, eu poderia dizer eu me amo, eu te amo, eu amo ele, né? Enquanto às vezes a gente fala meio errado, a gente fala assim, eu nos amo. Enfim, a gente poderia marcar a direção de formas diferentes. Em francês, isso também acontece. É mais comum a gente falar eu te amo, né? Do que eu me amo. Por exemplo, eu nos amo, sei lá. Mas essas palavrinhas são super importantes. Então, vamos retomar aqui. A palavra que é referente a eu, ou seja, a palavra que é referente a própria pessoa que está falando, ao próprio sujeito, é a palavra me, ou que pode virar m apóstrofe quando o verbo começa com uma vogal. E é por isso que se eu dissesse eu me amo, eu diria je m'aime. Fica meio esquisito, mas fica assim, ó, je m'aime. Je m'aime, tá? Eu colocaria m apóstrofe porque começou com uma vogal a palavra seguinte. Por que a gente faz isso, Elisa? É simplesmente por uma questão de pronúncia. Fica mais fácil a gente falar m'aime do que m'aime, sabe? Então, é isso. A segunda aqui, linha, né, é referente a tu. Então, é a pessoa diretamente com quem eu estou falando. Em francês, tu. E aí, a palavra, a marca que mostra a direção desta pessoa é a palavra tu, ou t apóstrofe, seguindo a mesma lógica. Se começou com uma vogal, é t apostrofe. Para a terceira pessoa do singular, il, el, un, que pode ser, então, ele, ela ou a gente, a gente vai usar duas formas. E aí, por que eu estou falando duas formas? Uma forma é se eu quero dizer assim, ele se ama. Ele se ama. Aí, a gente fala il, se ama. Então, aqui vai ser esse se ou essa apostrofe. Mostra que a ação vai sobre ele mesmo. Agora, se eu o amo, que é o correto em português, né, ou eu a amo, eu vou usar o le, masculino, ou la, feminino. E por que esse l apóstrofe? Porque a palavra começa com vogal. Então, seja no feminino ou no masculino, como a gente não pode deixar duas vogais se seguirem, a gente põe o l apóstrofe. Um exemplo de uso disso. Você conhece o Paulo? Sim, eu o amo. Em português fica estranho a gente falar assim, porque é o correto gramaticalmente, mas ninguém fala, né? Em francês ficaria assim, ó. Je l'aime. E aí, a gente tem aqui um ponto importante para perceber. Esse l apóstrofe pode ser feminino ou masculino, é sempre, como é l apóstrofe, é sempre singular, mas tem um detalhe. Eu também vejo bastante gente se equivocando em um ponto que é falando você gosta de café? Je l'aime. E aí, quando a gente usa o verbo aimer desta forma, em geral, a gente está falando de uma pessoa. Eu poderia dizer j'aime le café, eu gosto de café, mas je l'aime sempre está se referindo a uma pessoa. Então, fica um pouco estranho você falar assim, se você quiser falar que você gosta do café, que você, usando o verbo aimer, aí o melhor seria você dizer gema eu gosto disso. Aí você usaria essa aqui no final, tá? J'aime ça. Vamos ao plural? O plural fica mais simples, a palavrinha, porque você não precisa aprender nada novo, mas tem muita gente que acha que é um erro e não é não, tá? Então, a gente usa duas vezes o nu, por exemplo. Nós nos amamos. Nu nous é mon. Je nous aime. Eu posso usar, então, em qualquer... Tu nous aime? Você ama a gente? Tu nous aime? Deixa eu escrever aqui pra você também. Acho que vai ficar mais claro se eu escrever. Vou colocar um exemplo de pergunta. Tu nous aime? Você gosta da gente? Você ama a gente? Tu nous aime? Assim, ó. Tu nous aime? Só pra você perceber que não necessariamente eu vou usar sempre aquele sujeito com aquela marca do pronominal. A marca do pronominal está me mostrando qual é a direção do verbo. A mesma coisa acontece com o vu. Vu, vu, né? Vu, vu, zeme? Vocês se amam? Isso a gente pode perguntar, sei lá, num casamento, né? Vu, vu, zeme? Tá brigando, a sua amiga tá brigando com o namorado. Aí você pergunta, mas vocês se amam? Vu, vu, zeme? Não é um erro repetir esse vu. Lembrando que o primeiro vu é o próprio sujeito, o segundo vu é a marca de direção pra onde tá indo essa ação. E finalmente, il ou elle, no plural. E aí é a mesma coisa que o singular que a gente tinha visto é o se, se é eles mesmos, então eles se amam. Il sema. El sema. Aqui a pronúncia não muda entre o singular e o plural, mesmo que a forma de escrever o verbo seja um pouco diferente. mas agora se eu quero dizer que eu os amo, eu amo eles ou elas, então aí eu vou dizer je les aime. Je les aime. Lembrando novamente, deixa eu colocar o exemplo, je les aime. Je les aime? Só pra você ter dois exemplos aqui. Je les aime, je les aime? Então, eu amo eles, eu os amo, você os ama? Tá? Lembrando que eu ia falar novamente que aqui, sempre que a gente usa esse le, la, l'apóstrofe ou le, então na terceira pessoa, quando a gente usa dessa forma, em geral, não é pra coisas, é pra pessoas, senão fica estranho. D'accord? Nossa, quanta informação! Como que eu vou lembrar de tudo isso? Colocando em prática. Você precisa lembrar e saber que o aprendizado de um idioma, ele tá muito ligado ao que você faz com o exemplo, com o exemplo, com o idioma. Aqui eu coloquei alguns exemplos pra gente poder ver. Je m'aime, je t'aime, je l'aime, je nous aime, je vous aime, je les aime. O que eu fui fazendo? O verbo tá sempre conjugado pra je, aqui é o sujeito principal. Mas essa palavrinha do meio marca quem é, em que direção que vai o meu amor. Je m'aime, je t'aime, je l'aime, je nous aime, je vous aime, je les aime. Eu poderia mudar o sujeito, dizer tu m'aime, etc. Tu m'aime, tu t'aime, tu l'aime, etc. Só pra você perceber, então, que eu posso fazer esses cruzamentos. e aí, o que eu posso fazer? E aí,